E para encerrar a edição do programa de hoje, momentos da ordenação sacerdotal de Hudson e Van. Mais um filho de Alfenas, padre. Aconteceu na paróquia da Senhora Aparecida. Mais de 50 padres no altar da matriz da Senhora Aparecida. Muito bonito, muito bonito mesmo. Mas eu vou fazer diferente, já mostrei 20 dias atrás uma outra aqui. Eu vou mostrar justamente o início da Santa Missa. Depois vou mostrar um bate-papo com o Hudson e o Van, os seus pais, padres, amigos, a fala do bispo, a fala do padre Reinaldo. Certinho assim? Emoção no seu vídeo. 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 E no seu vídeo. Emoção no seu vídeo. Emoção no seu vídeo. Eu perguntei. Emoção no seu... e motivei muito ele. para ser padre. é isso aí. Aparece no seu vídeo. Emoção no seu vídeo. Emoção no seu vídeo. lutou e conseguiu. conseguiu. Emoção no seu conteúdo. Eu conseguiu. Emoção no seu vídeo. Emoção no seu vídeo. Lá ajudava Chegando aqui, pra mim foi uma surpresa Você ser pai do Hudson Mas que bom, a gente vai acompanhar Os momentos emocionantes juntos com vocês A hora que ele tornasse padre, tá? Estamos aqui na Paróquia Nossa Senhora Aparecida Para a celebração eucarística Da ordenação Do nosso diácono Hudson É uma alegria Para todos nós Porque foi eu que o enviei Para o seminário E depois de nove anos Ele está aí sendo ordenado Essa cerimônia foi preparada Com muito carinho Pois ele merece Todo o carinho que a paróquia pode Oferecer para que ele possa Ser um grande sacerdócio Mais uma vez nós estamos na cidade de Ofenas Para mais uma Ordenação sacerdotal Desta vez o nosso diácono Hudson Aqui da comunidade paroquial Nossa Senhora Aparecida É uma alegria Uma satisfação Uma noite abençoada Vamos dizer assim Para toda a comunidade Especialmente para ele Nós os alegramos E queremos acolhê-lo Dentro do nosso presbitério Que ele seja de fato Um cooperador eficiente E já quero também dizer Que ele vai atuar como padre Lá na paróquia Nossa Senhora do Carmo Na cidade de Carmo do Rio Claro Então desejo Muita disposição para ele Que Deus o abençoe O conforte O ampare E que desde já Ele possa sentir acolhido Por todos nós Obrigado Obrigado.